Faz parte da história do pagode também E merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito Venha se juntar a nós, meu parceiro Rick Halley É o cometa Salve, 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 salvador Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Abre a latinha Abre a latinha Abre a latinha Atenção mulheres, atenção mulheres O homem que não levantar o copinho É porque tá duro O homem que não levantar o copinho É porque só vem com dinheiro do transporte Nada é depois da festa Então levanta Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Abre a latinha, te amo pai Abre a latinha Abre a latinha, vamos começar esquentando Vamos começar esquentando, ó, ó, ó Quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela sobe Vai começar essa granada Quando ela desce Quando ela sobe Vocês estão preparados? É agora! Então machuca, 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 machuca Quem tá falando é o pobre Paixo cacacacacacaca, machuca, machuca, machuca Salva o salvador na cara E passa nela, passa nela, passa bom na cara dela Passa nela Ê you you Passa nela, passa nela, passa bom na cara dela Passa nela, passa nela Menina, menina, menina Tá calor, tá quente e tá calor Tá quente Tá calor Tá quente A porra tá pegando fogo, tá calor, tá quente, tá calor, tá quente, tá calor, tá quente A porra tá pegando fogo, fogo, eita sua, eita fogo A porra tá pegando fogo, 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 fogo A música que me consagrou como imortal no pagode banheiro E aí seu monstro Eu servo muita Tony Salles por essa música Obrigado pai de coração Eu que agradeço Eu que agradeço a você pelo amor de Deus Olha lá o que eu tô falando Essa música me consagrou como imortal e eu quero agora Obrigado por me consagrar nesse momento Obrigado, obrigado Geraldo canta na senhora Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela não bebe Geral, geral Olha o bastinho Vai, toma, 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 toma Vai, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela não bebe e faz o que? Ela é boa! Alô, Lucas! Ela é boa! Ela não bebe e faz o que? Ela é boa! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma, 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 toma! Tudo grá, 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 grá! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Baixinho, baixinho! Levanta o copinho, levanta o copinho! Levanta, levanta, levanta! Levanta o copinho, levanta o copinho! Levanta, levanta, levanta! E aí, Lu? Levanta o copinho, levanta o copinho! Levanta, levanta, levanta! Levanta o copinho, levanta o copinho! Solta a voz, solta a voz! Ela não bebe e faz o que? Ela toma! Cadê minha roça da Sabina? Ela toma! Ela não bebe! Ela toma! Ela não bebe e faz o que? Ela toma! Depois de uma dose de whisky você não comanda mais porra nenhuma Quando o grave bate, sua bunda pula Quem tá feliz? Eu quero ouvir! Oi! A bunda é pula! A bunda é pula! A bunda é pula! Quem tá falando é um cometa! A bunda é pula! 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 Cadê minha roça da Sabina? A bunda é pula! E a viola do subgrimeada! Depois de uma dose de whisky você não comanda mais porra nenhuma Quando o grave bate, sua bunda pula Quando o grave bate, sua bunda pula Quando o grave bate, sua bunda pula A bunda é pula! A bunda é pula! A bunda é pula! A bunda é pula! Sô chocada! Sô chocada! SOCONCIA! Só a socada Só a socada Só a canela, só a canela, só a canela Só a socada, só a socada Quem tá falando é o batia Só a socada Só a socada Só a socada O meu som tá batendo no grau A não via quando escuta, quando apareceu na hora O meu gravinho batendo Só a socada na boca que ela gosta Só a socada Só a socada Só a socada Só a canela, só a canela, só a canela Só a socada 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 E aí, por favor Salvador Eu não tenho Eu não tenho palavra pra agradecer O tempo é curto, ainda tem mais um Então vou finalizar Eu te amo Eu também te amo É suficiente É de verdade, eu te amo E é por isso que nós estamos juntos aqui Eu sei Eu te amo de verdade, você é foda O verdadeiro rei do pagode baiano E a sede aqui não vale O Mariana e Jaqueline A Priscila e a Fernanda A Carol e a Amanda A Vaila e Juliana Pega no brinho, pega no brinho No obrinho do amigo No obrinho do viado Um, dois, um, vai Vai do trezinho, vai Vai do trezinho, vai do trezinho 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 É fato Vai do trezinho 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 Parou, parou Muito obrigado, muito obrigado Salvador A corrente Muito obrigado Que que é isso Por compartilhar esse momento com a gente, viu Você sabe que eu tô feliz, feliz, feliz Eu tava falando com o Ed ali nesse time Bate na palma da mão pro Parangolai, bate na palma da mão pra Tony Salles Marcelo Brito Bate na palma da mão pra Rick Riles Salvador Produções Eu chamo ou você chama? Ó, eu tava falando com o Ed Nesse instante Que eu acho que o mais bacana de tudo Além da participação de vocês e a presença aqui hoje Pra gente fechar com chave de ouro Sabe o que é? O fato de estarmos juntos no mesmo palco No mesmo momento, compartilhando esse momento Eu acho que Isso que é o grande prêmio Pra todos que estão aqui hoje Pra todos que amam o nosso pagodão Agora o cara que eu vou chamar aqui Ele É um cara simples Eu já começo falando dele assim É um cara simples É um cara suburbano que nem eu É na miúda Na miúda, né Flavio? Ele é na miúda Na miúda Deixa eu só falar um negócio aqui Deixa eu só falar um negócio aqui Que eu acho que é muito importante O pagode O pagode O movimento pagode Ele tá aí Aberto Ele é abertão Pense Pense em mim aqui Com os braços abertos Pronto Esse é o nosso movimento pagode Só que tem de tudo De uma ponta a outra Ele tem de tudo E você sabe o que é mais bacana É a gente saber respeitar Porque cada um Cada um que tá aqui Dentro do pagode Faz a sua verdade E é isso que faz Com que vocês Sintam o amor Por cada um deles É isso que faz vocês dizerem assim Eu amo o pagodão da Bahia Porque cada um desses Que estão aqui Eles só fazem A verdade deles Quando eles estão no palco Então